E hoje eu recebo aqui a Graziella Lopes, ela é funcionária da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Piuí, professora de violão, ela canta maravilhosamente bem e obviamente nós vamos falar sobre música hoje. Muito bom dia Grazi, que prazer ter você aqui no sábado de manhã. Bom dia minha querida, o prazer é todo meu. Bom dia gente, saudade de me ver na telinha que eu tava. Bom dia, Jonathan Tavares, bom dia. Toda a direção da 100,3, muito obrigada pelo convite. Oito horas da manhã de um sábado, vamos pensar, o óculos já não vai sair daqui, tá? A voz não chegou no lugar, mas tudo certo, é uma brincadeira, não tá aqui, obrigada, Sol. Maravilhosa. E aí eu separei aqui, durante toda a história humana, a música tem assumido um papel de grande relevância no desenvolvimento de civilizações e culturas. No Egito Antigo, por exemplo, ao lado do canto e das recitações de hinos, a música fazia parte de rituais religiosos e funerários e era associada ao plano divino. Hoje, ela preserva seus cantos, melhorando a vida das pessoas em muitas dimensões, inclusive na aprendizagem, constituindo uma ferramenta educativa de eficácia comprovada. Sem dúvida. Hoje nós vamos falar sobre música, sobre aprender música, sobre cantar, sobre música boa, sobre o que você quiser saber sobre música, tá? Fim? Então vem participar, o WhatsApp tá aqui, ó, na minha mão, e aí chega diretão pra gente aqui a sua pergunta. 37-998-66-1003. Sendo assim, está no ar o nosso programa Mulheres. Mulheres! Delícia, que delícia. Graza, me conta um pouquinho, pros nossos espectadores, tem muita gente que não é daqui da cidade, talvez não conheça você. Sim. Então você é daqui de Piuí mesmo? Eu nasci em Belo Horizonte, em Vespasiano, mais precisamente. Cheguei em Piuí com 4 anos de idade, às vezes eu me esqueço disso. Eu só lembro que eu não nasci em Piuí quando eu vou pegar meus documentos. Porque, no mais, eu sou de Piuí, fui extremamente bem recebida aqui. Acho que com 9, 10 anos a gente já começou a estudar música. Eu sou de uma geração, Mari, que era natural as crianças saberem música. Sim. Era natural aprender violão, tínhamos uma professora, até hoje é a melhor de toda a cidade, que é a professora Ana Maria Campos. Então os amiguinhos se reuniam naturalmente pra ir estudar violão. Entendi. Com a Aninha. E as nossas brincadeiras eram violão, né? E era uma luta, porque não tinha essa facilidade de ter a música em mãos hoje. Nós, alguns já tinham aprendizado, conseguiam tirar no ouvido. Outros, nós tínhamos que esperar a revistinha chegar na banca. Ai, a tal da revistinha. Aquela famosa, eu sou daquela época da famosa revistinha. O meu irmão tinha, sim, era pilhas de revistinha de música. Menino, e quando emprestava revistinha, revistinha não voltava. Briga pronta. Mas, enfim. Aí a gente foi caminhando, fazendo violão. Então, com 15 anos eu tive a grata alegria de conhecer mestres da música piuense. Alguns ainda estão conosco, outros não. E nesse momento eu fui pra noite. Nesse momento nós fomos cantar na noite. Profissionalmente. Profissionalmente. E isso eu fiquei por muitos e muitos e muitos anos. Foi onde eu aprendi muita coisa boa. Inclusive essa qualidade que a música traz pra vida das pessoas. Hoje, já pela Organização Mundial de Saúde, a musicoterapia é tida, sim, como um tratamento, né? Muito importante, inclusive em grandes males. Né? Depressão. Próprio câncer. Então, a musicoterapia hoje, ela é reconhecida. E eu posso falar de cadeira. Façam música. É bom demais. É verdade. O Grazi, como que você descobriu, pela primeira vez que você tinha uma aptidão pra música? Porque tem alguma coisa, assim, né? Você toca uma teclinha, ou aí encontrei um instrumento ali, comecei. Ou descobri que eu sabia cantar primeiro. Como que veio essa aptidão pra você? Bom, como diria Martinho da Vila, na minha casa todo mundo é bamba, né? Lá na minha também. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Então, os meus tios, Natal, aniversário de alguém, sempre tinham originais do samba, sempre tinham um Zeca, uma Bete Carvalho, uma dona Ivone Lara cantando pra gente, um neguinho da Beija Flor. Ai, que maravilha. E os meus tios cantam e tocam o instrumento musical, tocam percussão. Sim. Então, era natural pra mim, eu já comecei a ouvir, mas procurar o tom de voz. Não entendi muito bem o que eu tava fazendo, mas hoje eu sei que eu tava procurando o meu tom de voz ali. Aham. Quando, aos 15 anos de idade, eu conheci esses mestres da música, que alguns ainda estão conosco, outros não, mas deixaram um legado musical invejável, um deles disse pra mim, estou precisando de uma vocalista, e ele havia visto fazendo aula o mestre da música, e ele me convidou pra ir cantar com ele. E eu já vinha dessa história de aprender um pouquinho de violão, ouvia samba e procurava o tom da minha voz pra aquele samba. Já cantava junto com o violão ali. As minhas brincadeiras na minha casa, a minha avó deixava. Minha avó, que já tá no astral superior, sempre presente, Dona Rosa Roberta. Ela deixava eu transformar minha garagem num pequeno circo. Ai, que coisa deliciosa. Então, os vizinhos faziam pipoca, outras dançavam, eu apresentava e cantava. Era o que eu gostava. Sempre foi artista. Sempre foi. Sempre fui. Então, o caminhar foi muito natural. pra mim. A música entrar na minha vida foi de uma forma muito natural. Não saberia te pontuar mesmo assim. Quando foi? Não. Porque o que eu me lembro é sempre de música dentro da minha casa. Né? Dos meus tios cantando música popular brasileira do mais fino gosto. É o que eles gostavam muito. A minha mãe foi quem me apresentou, Emílio Santiago. Ah, eu amo. Minha mãe foi quem me apresentou. Clara Nunes, Dalva de Oliveira, as cantoras do rádio. Que hoje, os mais jovens podem não entender o que eu tô falando. Mas as cantoras do rádio foram responsáveis pela música atual. Eu não vou falar estar onde está, porque onde tá hoje, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Foram responsáveis. Elas foram responsáveis pela mulher entrar na música de peito aberto, né? É verdade. Falamos de Ângela Maria, de Elza Soares. São mulheres que escreveram ali o seu nome. Dalva de Oliveira, Dona Ivone Lara. Então, são mulheres que escreveram o seu nome na história da música para sempre. E eu ouvia isso em casa. Não era difícil, né? Menina era antiga. Uma época completamente... Mulher não podia estar no meio de música. Se estivesse no meio de música, boa coisa não era. Não era boa coisa. As famílias expulsavam de casa, né? Dersi Gonçalves conta isso muito bem nos seus livros, nos seus peças de teatro. Elas realmente não eram bem vistas, não. Assim como Nair Belo, Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, que também enfrentaram essa visibilidade negativa que elas tinham por simplesmente serem artistas. Eu acho que muita gente nem sabe, mas a Hebe Camargo começou cantando. Começou cantando. Ela não era apresentadora, gente. Ela chegou lá batendo ali, ó, no radinho pra cantar. Sim. Depois que ela virou apresentadora. Aí ela percebeu que não cantava nada, que era um vexame. Mas Hebe era Hebe, né? É. É uma estrela, eu acho que vão demorar anos e anos e anos pra aparecer alguém como Hebe. Aí ela foi ser apresentadora junto com Nair Belo, depois de tomar cerveja e comer pão de sal com mortadela num barzinho que tinha em frente ao que hoje é a Rede Globo. Eu amava quando as três se encontravam. A Lolita Rodrigues, a Nair Belo e ela. Era tipo as três melhores amigas da vida e era fantástico mesmo. Se vocês procurarem aí, procura lá no YouTube algum dia no Jô. O programa do Jô foi fenomenal com elas. Você sabe que você contando a sua história da música me lembra muito a minha. Porque o meu pai, ele era trompetista profissional e todos os irmãos dele também tocavam, só que instrumentos de sopro. Que maravilha. E no carnaval eles se juntavam e faziam uma banda de carnaval e o meu avô era o maestro. Que maravilha. Mas eles só se encontravam no carnaval. E aí, disso eu queria puxar pra você. Você acha que a criança, ela deveria, todo mundo deveria ter essa iniciação musical cedo e na família? Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes quem tá ouvindo a gente fala, mas aqui em casa ninguém canta, aqui em casa ninguém toca. Mas hoje, de forma muito fácil, você tem professores incríveis que você pode levar seu filho. Nós temos hoje na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a comandada, né? Tendo à frente o nosso amigo Tiago Santos, com apoio irrestrito do doutor Paulo César Vaz, nosso prefeito. Várias modalidades musicais gratuitas, né? Você consegue também online. O online eu acho um pouquinho difícil, porque se você quiser tirar dúvida na hora, talvez o professor não consiga te responder naquele momento. Então, eu só fazendo uma parte. O estudo online, eu acredito nele depois que você já tenha um caminhar. Pra lapidar. Aí eu gosto do online. Mas pra você começar, esse tete a tete aluno, professor, é imbatível. A atenção que desperta na criança, a parte musical, a concentração que desperta na criança. E hoje eu tô te dando o feedback dos pais dos meus pequenininhos, que eu trabalho com alunos de 8 a 12 anos de idade. Foi incrível a mãe me dizer que o filho dela não tinha ainda, aos 10 anos de idade, ido pro quarto sem mandar. Sem. Sem a mãe falar, vai pro quarto estudar. Não teve isso. Ele pegou o violãozinho dele, atravessou e disse, mãe, agora eu vou estudar violão, não me incomode, por favor. Olha que maravilha. E ela me ligou e falou, Grisela, eu não estou acreditando. Ele tá estudando e pediu que não quer ser incomodado. Naquele momento, sem ninguém mandar. Isso é a música. Porque a música, ela tem essa parte didática? Tem. Nós trabalhamos português, nós trabalhamos matemática, nós trabalhamos conjugação verbal, divisão de sílabas, mas é de uma forma tão alegre. Maravilhosa. Que a criança nem nota que tá estudando matemática português, interpretação de texto, mas ela tá brincando. Porque a música, no momento que ela passa a ser obrigação, ela acaba. Ela perdeu a graça. Ela acaba, ela perde a graça. Eu assistia a uma entrevista, eu não vou me lembrar com quem agora, porque é do mundo alto sertanejo, eu não tenho muito contato com esse pessoal, mas enfim, é alguém que tá bombando e disseram pra ele, perguntaram, você ainda tem frio na barriga quando entra? Ele respondeu, o dia que esse frio na barriga acabar, a minha profissão acabou, eu procuro outra coisa pra eu fazer. É verdade, a gente precisa ter esse contato com o público e essa vontade de que dê tudo certo, que não vai sair nada do lugar. Pessoal, chegou na hora da gente escutar música, que tal? Música boa, como sempre. Música boa. Então, ó, eu vou ali rapidinho soltar duas músicas pra vocês e a gente já volta pra continuar batendo mais papo com essa maravilhosa da Grazi. De volta com o nosso programa Mulheres, nesse sábado de manhã delícia pra vocês. E se você tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Tá rolando aqui, ó, perguntinhas no WhatsApp, tem um monte de gente mandando beijos pra Grazi, que já conhecem. Falando nisso, se você chegou agora, você não sabe ainda o que tá acontecendo. Então, eu vou te contar. Nós estamos conversando hoje sobre música com a maravilhosa Graziella Lopes. Ela é funcionária da Secretaria de Cultura e Turismo e Esporte, também, daqui de Piuí. E hoje ela tá aqui, ó, nos agraciando com essa maravilha dentro do estúdio, né, Grazi? Obrigada, amor. E a gente tava falando aqui sobre música, como que a música é importante, né, pras crianças e tal. Eu me lembro, quando eu entrei na escola, eu tinha uma sala de música na minha escola. E todas as crianças tinham que comprar uma flauta doce. Era, veio na lista de material da escola, uma flauta doce. E aí, a gente começava com aqueles palitinhos, batendo, sabe, assim, era tudo no chão. E aquilo, eu acho que ajuda muito no desenvolvimento motor e de ritmo e tudo mais. Como que funciona a iniciação musical pra você, assim? Nós trabalhamos, eu, eu, Graziella, né, nós trabalhamos com violão. Então, eu sou bem direcionada ao violão. Na primeira aula, eu gosto muito que o aluno entenda a história do violão. Sim. Né, porque há três ou quatro ou mais histórias do violão. Eu me apego na questão da guitarra espanhola, né, é só no Brasil e em Portugal que é chamado de violão. No resto do globo terrestre é conhecido como guitarra espanhola. Então, depois, nós vamos falar sobre as partes do violão. Eu gosto de fazer com que o violão se torne amigo da criança. É verdade. Então, no primeiro momento, na primeira aula, a criança nem vai tocar. Nós nem vamos trabalhar a mão direita, não. Nós vamos ficar na mão esquerda e você vai voltar pra casa com o violão sendo o seu amiguinho. Você vai conhecer a mão, o braço, o nome das cordas do violão, de forma bem lúdica. Eu não trabalho muito essa questão sensorial, né, onde você bate ali o pauzinho, onde você... Esse é mais trabalho percussivo. Eu faço mais, eu... Na verdade, eu gosto mais de aproximar o instrumento musical da criança e ela vai embora com carinho muito grande. Tem criança que vai embora abraçada com o violão. Imagina, meu amigo, né? Já põe o nome no violão. Já põe o nome no violão, chega em casa, escolhe um lugarzinho pro violão. A família fotografa e mostra, fala, ó, ela falou que esse cantinho aqui é do violão dela e não é nem pra gente mexer. Então, eu vou mesmo, porque é interessante trabalhar com criança, Mari. Não é o mesmo que se fazer com adulto. A parte lúdica, ela tem que reinar mesmo. Tem, é verdade. Porque a minha intenção, e eu brinco isso com os meus pequenos, eu vou estar bem velhinha, velhinha, bem sentada na pracinha, e vai passar aqueles rapazes lindos, aquelas moças lindas, vão falar, ó, que é a veinha ali que me ensinou a tocar violão, entendeu? Então, eu quero que eles aprendam a tocar violão de verdade, né? Tá certíssima. Ô, Grazi, você que trabalha com os pequenininhos, qual é uma idade, assim, que a criança já pode começar a fazer uma aula de violão? Alfabetizado. 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 Tem crianças com 6 anos de idade que está plenamente alfabetizado. Então, acho que nesse momento você pode incluir o seu filho, não só no violão, mas em vários outros instrumentos musicais. O importante, eu acredito, é que ele esteja alfabetizado. E aquela pergunta que não quer calar. Todo mundo consegue aprender a tocar violão grave? Ai, meu Deus. Caraca, eu sou obrigada a falar que sim, entendeu? Porque, na verdade, 99% das pessoas aprendem a tocar violão. Uma ou outra enfrenta uma certa dificuldade. Mas 10 crianças, eu posso lhe garantir sem sombra de dúvidas que 8 vão aprender a tocar violão. 8 crianças vão tocar violão bem. Então, sim, de uma maneira geral, você pode não desenvolver, não se tornar, nossa, como fulano toca o violão. Mas que você vai aprender que esse instrumento não vai ser mais uma incógnita pra você, sem dúvida alguma. Você vai aprender. Agora, daí a forma que vai ser executada é que é diferente, né? Se você vai sentar, pegar o violão e chamar a atenção. Ou se você vai pegar o violão e a rodinha vai se dissipar. Aí já o professor já não tem muito comando nisso, não, Mário. É diferente. Ai, graças. Me fala uma coisa, você também dá aula de canto? Nós temos um coral hoje no departamento também. Ele é regido pelo professor João Vitor, né? O professor João Vitor faz faculdade, então ele tem mais know-how. Então, a gente divide da seguinte maneira. O professor João Vitor, eu sou muito prática. Não tem formação acadêmica, eu já fui pra batalha. Então, o professor João Vitor fala sobre, por exemplo, oitava, segunda, entonação, cântica-garganta, cântica-diafragma, respiração. E no segundo momento, eu consigo fazer na prática aquilo que o professor João Vitor acabou de dizer. Entendi. Então, quem está fazendo, ouve, aprende a parte didática e tem a exemplificação depois. E como eu te disse, logo no início da minha vida, eu fui presenteada por trabalhar com mestres da música. Mestres, grandes mestres da música da cidade. Então, essa parte prática, modestamente, eu consigo fazer. Então, a aula de canto é muito interessante, muito importante pra você que quer fazer parte. Toda quarta-feira, cinco horas da tarde, no departamento de cultura, a gente está esperando você. Professor João Vitor está esperando você. Ah, eu quero fazer essa aula de canto. Eu acho maravilhoso quem canta, acho lindíssimo. E é aquilo que eu te falei, como a gente que tem família, que todo mundo é instrumentista, todo mundo toca alguma coisa, obviamente que os primos também vêm nessa linha, né? Vêm nessa linha. Então, todo mundo toca, a gente se encontra, aquela música, um tira um saxofone, o outro tira uma clarineta, o outro vem com um trompete. Maravilha. Aí vem a minha prima que toca a bateria, o outro vem com um teclado, o outro vem com... E eu fico lá. Na mãozinha. Não, vamos corrigir isso. Vamos corrigir. Não, eu preciso aprender a cantar, gente. Vamos corrigir isso. E você acha também que todo mundo pode cantar? Porque eles falam que a nossa voz, nossa caixa toráxica e tudo que vem com a voz, é o instrumento mais completo que existe, que é a nossa voz. Você acha, através do que você já viu ali com o professor João Vitor tal, todo mundo é capaz de desenvolver a voz e cantar? Não. Não. Tem pessoas que não conseguem? Não. Infelizmente, não. A voz é uma coisa mais do dom mesmo. É, você... Eu acredito que com o estudo musical e com o professor do nível do João, tem outros professores de música aqui em Piuí, perdoem, eu não estou lembrando o nome de vocês, mas existem... Tem a Lorena que veio aqui também, maravilhosa. Existem professoras incríveis aqui em Piuí, então você pode conseguir se afinar um pouco. Você vai conseguir fazer parte de um coral e não atrapalhar o coral. Sei. Mas não pleiteie um solo. Entendi. Você não vai fazer o solo. Aham. Né? Não consegue. Mas eu acho que só de você conseguir se afinar, Marisol, só de você conseguir fazer uma leitura bacana... Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uns 23, 24 anos de idade, uma moça tinha vontade de fazer uma leitura na igreja. A voz completamente desarticulada. Precisa uma fita VHS voltando. Voltando. Não dava. E na época tinha um padre aqui que ele pedia muito. Quem for fazer a leitura, que tenha postura, que tenha dicção, que consiga passar o que está acontecendo. Porque embora fosse aquela época do folheto, né? Todos acompanhavam. Mas ele exigia, assim, que quem fizesse parte ali da equipe da leitura fosse... Ela fez aula de canto. Ela foi para o violão. E depois de uns seis meses, ela foi fazer a leitura na igreja. Ela aprendeu respiração. Sim. Ela aprendeu tom. Ela aprendeu a ouvir a voz dela. Cantar não dava. Não dava para ela fazer parte do canto. Mas ela melhorou em outros aspectos. Mas ela melhorou em outros aspectos. Eu nunca mais esqueço dessa história. Ela fez música. Ela fez canto. Com o único intuito. De aprender a respirar. De aprender a pausar. Ouvir a sua voz. Controlar o seu diafragma. E fazer uma bela leitura. Se não me falha a memória, ela faz parte da equipe de leitura até hoje na Igreja de Catarina. Olha que maravilha. Pessoal, vamos curtir mais uma musiquinha? Comigo e com a Grazi? Então, bora lá. Solta o som. De volta com o nosso programa Mulheres nesse sábado maravilhoso, ensolarado, lindo. E eu tenho aqui uma mulher maravilhosa do meu lado, Graziella Lopes. Ela está aqui. Ela é funcionária da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte daqui da cidade de Piuí. E está aqui contando para a gente um pouquinho sobre as aulas de música. Para vocês que não conhecem a Grazi, ela é talentosíssima. Canta maravilhosamente bem. Toca violão lindamente. E ainda empresta um pouquinho desse dom dela para ajudar outras pessoas, para ensinar crianças, para ensinar outras pessoas. Também ter esse prazer que é tocar violão, que é participar da música, né, Grazi? Claro, claro. Que coisa maravilhosa, viu? E aí, chegou aquele momento que eu ia te falar, né? O que que é o tal do tom que todo mundo fala? Fala, ó, me dá um dó aí para eu começar a cantar. E aí, pá, vai. Ou, ai, nossa senhora, você entrou fora do tom. O que que é o tom? Pelo amor de Deus, para a gente que é leiga e não sabe o que é isso. O tom. Vamos lá. Oi, Jonathan, o tom. Vamos lá. Nós temos as notas naturais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Entre elas, nós temos alguns acidentes. Sustenido, eu estou subindo. Bemol, eu estou voltando. E eu ainda tenho a nona, ainda tenho uma sétima, uma oitava, uma quarta, uma quinta. É o que a gente chama de acidente, tá? Mas vamos lá. O tom, geralmente, ele é o tom natural. Ou você canta entre essas notas que eu acabei de dizer. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O meu tom não é necessariamente o seu. Você canta uma música em dó, talvez a Graziella cante em ré, a Mari cante em fá, o Jonathan cante em ré. O importante é que seja definido o seu tom e que você não saia dele. Porque se você sair dele, você não encontra ele mais. Nunca mais. Nunca mais. Ele foge. E os músicos se desesperam ali. Então, quando você, a pessoa canta fora do tom. Tem gente tão criativa musicalmente, pra ser bem educada, que cantam num tom que nem foi conhecido ainda. Pitágoras não descreveu aquele tom ainda. Eles descobriram o tom. Não, não foi ainda diagnosticado que tom é aquele daquela pessoa. Isso é o terror dos músicos, né? Por isso que tem o ensaio, por isso que se fala, pode até não ter ensaiado, mas eu chego em algum lugar, eu tenho músicos ali de renome. Eu quero cantar a Sandra de Sá. Tá. Você quer cantar a Sandra de Sá? Que tom? Eu digo, lá menor. Ótimo. Ele vai fazer o lá menor, eu canto em lá menor, tá lindo o show. Agora, o que eu não posso é dizer pro músico, eu toco em tal tom. Obviamente, ele vai fazer o tom que eu pedi. E se eu entrar fora do tom, minha gente, não volta. É muito difícil o músico conseguir entrar no tom errado e voltar. Recentemente, embora não seja a área que eu ouço, mas o próprio Gustavo Lima, que musicalmente cresceu muito, deu trabalho de ouvir um show dele outro dia, muito festivo, e ele realmente tá cantando muito, ele entrou num tom errado. E hoje em dia, essas bandas grandes só trabalham com o VS, que em outro momento a gente fala sobre isso, mas enfim, ele entrou no tom errado, ele teve dignidade de parar a música. A música e fala, começa de novo. Porque você não acha, minha gente, é mesmo a coisa que você jogar uma agulha do avião, acabou, você não vai encontrar mais. E ele pediu pra parar, ele falou, pode parar, pode parar, entrei no tom errado, pode parar, pra recomeçar. Então, o tom é o terror dos músicos, né? Mas tem também aquele que semitona. Aquele que semitona apenas os ouvidos mais bem treinados. Ou falar, nossa, aquela pessoa semitona um pouquinho. Não, então tá bom, estudando mais um pouquinho, ela chega lá. Também não é muito bom, mas é menos ruim do que se perder o tom. Já perdi o tom? Em cima do palco? E pra minha alegria, eu tava inclusive, era com um trompetista, cantor também, e ele viu que eu perdi o tom, eu olhei pra ele, ele entrou e cantou. Aí deu pra dar uma saltada. É muito raro o cantor que já enfrentou a noite falar que nunca perdeu o tom. Amigo, mentira. Por que isso acontece? É o terror dos músicos, é o tal do perder o tom. Ô Grazi, e você que toca, né? Vamos lá. O que é mais difícil? Você tocando, uma pessoa que tá cantando fora do ritmo ou uma pessoa que tá fora do tom? O que dói mais em você? Você me fez essa pergunta, não. Fora do ritmo? Porque fora do ritmo é triste também. Ou fora do tom? É. Se ela estiver no tom, mas ela estiver fora do ritmo, talvez você consiga fazer uma marcação aqui no pezinho, talvez? Entendi. E ela te acompanha, você chama a atenção dela e vem aqui no pé, talvez, ou alguém faz uma palma, ou o percussionista joga a baqueta na cabeça da pessoa. Então, a falta de ritmo, eu acho que dá pra você tentar mexer, mas a falta de tom não dá. E dá pra ensinar ritmo pra uma pessoa que não tenha ritmo nenhum? É lógico, tem instrumentos pra isso, lógico, você descobre o ritmo sim. Palmas, você tem professores que vão te ensinar isso. O pessoal da percussão é que é fera. É verdade. Os grandes bateristas, percussionistas, então você que acha que não tem muito ritmo, os percussionistas, bateristas são mestres, assim, pra te ensinar, pra você ouvir, pra você sentir. É a questão rítmica, eles são imbatíveis. É verdade. Percussionistas são imbatíveis, isso. Temos percussionistas incríveis aqui em Piuí, eu gosto muito do Max Filipe, gosto muito do Júlio, gosto muito do Filipe, que inclusive são até irmãos, são três irmãos. É o pé de jabuticaba, né? Que eu brinco, é o nosso pé de jabuticaba. São percussionistas por natureza. Entendi. Já nasceram. Nasceram percussionistas. Ai, que coisa maravilhosa que é essa. Tocam de uma maneira que vocês falam, gente, esses caras estão estudando há quantos anos? Eu brinco, pô, acho que desde que nasceu, né? Porque... Já estavam lá batucando na mãe. É, tem isso também, viu, Mari? Tem uns que já nascem sabedos, viu? Tem essa sacanagem com a gente, tem gente que tem que estudar, 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 estudar. Agora já tem uns que estreia, não nascem. Já nascem prontos, é verdade. É estreia, né? Tem o pessoal que estreia, nasce pronto, pega ali o instrumento e sai tocando. Isso acontece, eu conheço pessoas assim, autodidatas. Maravilha. Grazi, pra encerrar agora, é tão rápido, né? Passa tão rápido, né? Muito. Dá uma vontade de ficar aqui, porque tem tanta coisa. Olha, a gente não conversou sobre um monte de coisa, mas é bom porque a gente deixa aquele gostinho de quero mais e muito em breve ela volta aqui pra falar mais com a gente sobre música, pra deixar esse programa aqui, ó, cheio de energia, né? Vamos cantar? Vou trazer o Paulo César Schmidt pra tocar pra mim. Isso. Né? E pra quem não sabe, é o mestre, o maior mestre da música na atualidade, em aspecto de cordas e ritmo e tons, ele é realmente fantástico e eu quero trazê-lo aqui pra tocar pra nós. Com certeza, Grazi. Agora, vamos falar o seguinte, pra quem quiser, quem tiver interesse de ter aulas lá na Casa da Cultura, como que funciona, como que faz a inscrição? Sim, nós estamos, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, hoje é uma realidade fantástica, nós hoje estamos comemorando números e mais números, sempre de uma maneira muito positiva, caso Oscar Alves Rocha, é a forma com que você vai nos encontrar no Facebook, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte no Instagram. Nós trabalhamos hoje com cerca de 600 usuários distribuídos em várias áreas culturais, desde artesanato, expressão corporal, música, dança, instrumento, canto, então nós estamos realmente muito bem. Vá até o nosso departamento, como você tem que preencher uma ficha cadastral, não tem como se fazer isso por telefone, tá bom? Então você vai, nós estamos aqui na Praça da Matriz, tem erro não. Você vai até lá, diga para a nossa secretária qual é a área que você quer aprender, você vai deixar a sua ficha ali e com certeza em pouco tempo a gente vai estar te ligando, né? Mas é maravilhoso, é um trabalho riquíssimo que está sendo feito, eu gosto de dizer e vou repetir, sempre com aval e com a presença do nosso atual prefeito, doutor Paulo César Vaz, que vem se mostrando um cara que curte muito a cultura. Ele não só apoia os nossos projetos, como está presente nos projetos, haja vista que na festa junina, ele estava lá, ficou o tempo todo, né? Com a família. Então a gente está muito feliz, eu quero deixar aqui meu parabéns, doutor Paulo, pelo trabalho e logicamente para o secretário Tiago Santos também, que é o meu amigo particular, mas vem se mostrando um administrador incrível. E antes de nós terminarmos, a gente tem um videozinho aqui para mostrar para você. E vira, vai, que tudo! Tem 16 anos, vale no PTC. A música baiana começou a invadir o mundo. É, a música baiana invadiu o mundo. Grandes percussionistas ali, de soco também. Há 16 anos eu tinha. Ai, que delícia ainda entrar lá. É, e acho que foi o último carnaval de salão do PTC. Eu já passei muito, né? Grandes mestres, mas eu não estou com a gente ainda, ou não, mas... Mas eu aprendi muito, eu sou o último, e fez o pessoal que me ensinou. A gente gritou, o tom, esse pessoal, né? Porque o pessoal do centro se sabe muito bem, eles são mestres. Você sabe, você faz assim, né? Ainda mais que a gente fala no PTC, o palco fala no PTC. Que delícia, cara! Maravilha! Vanda Elos, onde tudo começou. Fiquei muito feliz nessa época da minha vida. Já era uma bandona pra ti, pra te acompanhar. Era uma banda, era uma bandona, era uma bandona, era uma bandona, era uma bandona, era um pessoal no PTC. Eram quatro noites ali no PTC. Vânia Guimarães, Gracinha de Vânia, minha família ali também, amigas, queridas, irmãs e tudo mais. Bacana, bacana. Me lembro quando esse vídeo surgiu, e eu não tinha visto ainda, e alguém me mandou esse vídeo, há três, quatro anos, foi emocionante. Esses meninos com a brunzinha do dedinho, eram uma propaganda de cerveja, eu acho, não era? Na época, eles iam toda noite uniformizados, e eles faziam a coreografia da noite. Ai, gente, obrigada, obrigada, que delícia, obrigada. Adoro, adoro. Adoro, pessoal. E agora a gente vai ter mais músicas, ou a gente já despede? Então é o seguinte, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse programa. Eu amei, adorei receber a Grazi aqui, adorei o nosso papo sobre cultura, sobre música, sobre ritmo, sobre percussão, canto. E quarta-feira eu tô lá, porque eu quero fazer aula de canto. Ai, que maravilha. Será muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, direção da casa. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não vou dizer o nome de todos, que realmente eu poderia cometer a graça de esquecer algum. Então, muito obrigada, Marisol, pelo convite. Muito obrigada, Jonathan, que tá aqui organizando tudo. Ao André, que tá ali me olhando, chegou agora. Muito obrigada também. E aos ouvintes, né? Ao pessoal que tá sempre ouvindo a 100,3. Muito obrigada. Namastê. Muita paz, muita luz, muita energia positiva no coração de cada um de vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Até a semana que vem. A gente volta com o programa Mulheres, falando sobre mais mulheres inspiradoras pra você. Um beijo e eu vou me trocar rapidinho, que daqui a pouco eu pulo ali pro outro lado e começa o Sabadão da Onda.